Zilu Camargo, ex-mulher do famoso cantor sertanejo Zezé de Camargo, está novamente nos holofotes, mas desta vez, por um motivo inusitado e polêmico. A empresária anunciou sua candidatura para a vereadora de São Paulo, decisão que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados e controversos nas redes sociais. Antes de te contar todos os detalhes que os internautas revelaram, inscreva-se agora no nosso canal, para ficar por dentro das notícias dos famosos, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, combinado? Internautas de todo o Brasil estão em alvoroço, expressando opiniões divididas sobre a decisão de Zilu. Muitos criticam a empresária por se candidatar a um cargo público na capital paulista, mesmo não sendo paulista e atualmente residindo nos Estados Unidos. Como alguém que nem mora no Brasil pode entender nossas necessidades e lutar pelos nossos direitos? Questionou um usuário, ecoando o sentimento de muitos outros. A repercussão negativa foi imediata. Muitos internautas apontam que sua vida de luxo no exterior é a distância da realidade vivida pela maioria dos paulistanos. Ela nem sabe o que é pegar um ônibus lotado em São Paulo, comentou outra internauta. No entanto, há quem defenda Zilu, argumentando que sua experiência como empresária bem-sucedida pode trazer uma nova perspectiva para a política local. Ela tem uma visão empreendedora que pode ser positiva para a cidade, escreveu um seguidor. Zilu Camargo ainda não se pronunciou oficialmente sobre as críticas, mas a pergunta que fica no ar é, será que Zilu conseguirá conquistar a confiança dos eleitores paulistanos e transformar toda essa polêmica em votos? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha.